Voltamos à música com aquele rapaz simpático, que canta muito bem, o Carlos Rivera. Não tenho fé naquilo que eu digo, liga toda a hora para saber com quem é que eu estou, no futebol, com os amigos, no bar, qualquer lugar que eu vou. Ciumenta, para de ser tão ciumenta, desse jeito não há sangue que doente, ai eu já não sei o que fazer. Ciumenta, para de ser tão ciumenta, desse jeito não há sangue que doente, para ou então vais-me perder. Sem dessa paranoia de dizer que eu tenho outra, porque assim tu vais ficar louca. Liga toda a hora para saber com quem é que eu estou, no futebol, com os amigos, no bar, qualquer lugar que eu vou. Ciumenta, para de ser tão ciumenta, desse jeito não há sangue que doente, ai eu já não sei o que fazer. Ciumenta, para de ser tão ciumenta, desse jeito não há sangue que doente, ai eu já não sei o que fazer. Ciumenta, para ou então vais-me perder. Ciumenta, para de ser tão ciumenta, desse jeito não há sangue que doente, ai eu já não sei o que fazer. Ciumenta, para de ser tão ciumenta, desse jeito não há sangue que doente, ai eu já não sei o que fazer. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Ciumenta, para de ser tão ciumenta.